Galo, galo, a fez até morrer Pela oitava de final da taça BH de futebol júnior, o Galinho goleia o Cruzeiro por 4 a 0 O Meia Wendel abre o placar aos 7 minutos do primeiro tempo O atacante Marcos Arthur faz o segundo aos 20 minutos Toquei no solto, só devolveu em mim, ficou eu goleiro e eu só tirei Graças a Deus foi um belíssimo gol que vai ajudar muito a minha equipe Aos 44 da segunda etapa, João Pedro na segunda tentativa faz o terceiro E nos acréscimos, Marion fecha a goleada Final, Galinho classificado 4, Cruzeiro eliminado 0 Foi difícil, sabíamos que ia ser dessa forma Tivemos a última partida uma infelicidade Hoje os meninos estavam comprometidos, cientes da importância dessa partida Infelizmente correu tudo bem Você acha que o Atlético vai ter quais dificuldades na próxima fase, Rogério? Qualquer fase numa taça BH, a partir do momento que você entra nas quartas e finais É difícil A gente sabe, não sabemos quem é ainda Mas sabemos que qualquer time que vier agora é sempre muito difícil ganhar Galô, galô